Já pensou em fazer uma festa do tema fazenda? Então vem comigo, porque aqui nós temos ideias sensacionais para este tema lindo, que se enquadra desde um aninho até 10, 50 anos, não tem problema. Por quê? Quem gosta de sítio, quem gosta de fazenda, para todas as idades, são muito bem-vindos. Gente, olha este bolo que lindo. Estava conversando com a minha filhinha agora há pouco, e acreditem, fui eu que fiz. Hoje, devido a nossa agenda de festas, eu não consigo mais fazer bolos. Tem uma menina maravilhosa que faz para nós. Mas este já nos acompanha há alguns anos e foi feito por mim. O aniversariante hoje é o Benjamin. Essas letrinhas, para colocar na decoração com o nome da criança, fica sensacional. A nossa decoração hoje é simétrica. Temos aqui samambaias desse lado, com patinhos. Patinhos, samambaia do outro lado, com os patinhos. Os animaizinhos, esses troncos de árvore, são sensacionais. E hoje serão as nossas peças de doces, que daqui a pouco virão delícias. Esse regadorzinho é também um porta-pirulito. Fica sensacional. Uma dica aí para você, decoradora. Os animaizinhos em feltros, também já fiz alguns feltros na minha história. Porém, esses também foram feitos por uma menina sensacional que faz feltro. Essas rodas, super elegante. Mais troncos, sapos. Olhe, esses, essa mesa cilíndrica, gente. Você, decoradora, tem que ter no seu acervo. Encapamos hoje de tecido de vaquinha. Ficou lindo, lindo, lindo. Seu filho, por acaso, tem um cavalinho desse? Então, você guarde para colocar aí na decoração. O painel sublimado. E vamos ver como um todo. Uma roda ali, outra roda aqui. Uma decoração simétrica. Tá? Vejam a decoração como um todo. Sou suspeita, gente. Mas eu achei que ficou maravilhoso. Enfim, muito obrigada por assistir mais esse vídeo conosco. Deixe seu comentário aí e se inscreve no nosso canal. Um grande beijo e valeu!